passo a passo da inscrição do fiéis inscrição o acesso do sistema informatizado do fiéis e primeiro passo tudo começa pelo seu cadastro que você vai se informar os básicos números do cadastro pessoas físicas cpf a data de nascimento e mail válido e gerar uma senha que vai utilizado em todas as vezes que voltar a utilizar o fiéis o cadastro que você fez aqui no site você já sabe né seleção do fiéis escolheu essa opção pelo amor deus de acordo com os calendários divulgado do semestre para confirmar seus dados de login e senha que você vai receber e o e-mail de validação com as suas instruções necessárias simples e direto sem complicação quando você estiver no seu login a sua senha confirmados e ali entrará oficialmente o sistema informatizado fiéis o fiz fiéis para fazer a inscrição e formatizando o seu curso instituição em que você será matriculado e as informações e técnicas sobre o tipo de financiamento que você pretende a partir de alternativas que o sistema disponibilizará o endereço geral do fiéis é o site né exportar aí não tá errado mas já tá validação após o primeiro e segundo passo o candidato do sistema e a sua peregrinação agora vamos começar com a instituição de ensino que você estivesse matriculando os seus dados socioeconômicos você precisa ser validado perante a comissão permanente de supervisão de e aí está é Cala Luzinho está aqui Espera só um pouquinho Esse cachorro me mata Contratação Aqui Deixa eu só ver O que está acontecendo Espero que dê para entrar Já é o quarto ano que estou fazendo E não aguento mais Só aguento, tem que aguentar Também Já está funcionando Já vou vê-la Vamos ver E as suas dúvidas Não Ainda não Ainda não Primeira vez Eu fiz Desde 2003 Passei Abandonei Sem passagem Depois Depois Fiz É Pronto Tranquei Depois Fiz É Muito caro Caríssimo Os custos são muito caros Para apagar depois Eu não posso fazer mais Eu não Posso Fazer Nem 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 E aí Caramba Estão chamando aí Caramba Caramba É para tu aí Caramba 총 Eleu eventual Não tem Não sei É funciona Ed A É São Exitê Quisi 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 Oh! Completo! Que negócio? Tô chato, né? Ah, isso é um negócio absurdo! Eita, bicho!